A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Superboc O sabor vive de uma cerveja de qualidade única O encontro sempre renovado Com o sabor autêntico dos momentos Superboc Superboc Cerveja sabor Novo Chau Tripla Economia Verifico os resultados Com o Chau a Brancura agora ainda custa menos Enciclopédia Polis Antropologia Direito Economia Ciência Política À venda o segundo volume Onde começa uma história inventada E onde termina o irreal O que é de facto o imaginário Na obra de um escritor A partir daqui Conta-se uma história Que jamais se saberá ser Real ou imaginária Mas os personagens estavam lá E são testemunhas Última sessão com os personagens Sábado na RTP1 O que é de facto o imaginário Aplausos